No seu caso, você falou da Polygon. Era um negócio que a gente estava até comentando antes, porque é muito raro a gente ver uma plataforma de NFT que roda numa outra rede que não é Ethereum. E Ethereum, a gente tem ouvido bastante falar. Por que não é Ethereum? Foi escolhida, no seu caso, para rodar o Marketplace? Então, a Ethereum tem tantos casos, assim, de por que não adotar a Ethereum. O próprio Vitalik, ele fala assim, ele estava dando soluções para quem quiser adotar uma Layer 2 ou dar um jeito de adotar a Ethereum. Mas quais são os problemas? Primeiro, o Ethereum tem um gás absurdamente alto, ou seja, uma taxa de transação muito alta para você criar um NFT. Qualquer pessoa que tentou criar um NFT pela OpenSea sabe que é mais ou menos 80 dólares, 100 dólares para você criar um NFT. Tem o problema também da pegada de carbono. Eu acredito, assim, que boa parte das pessoas que levantam esse discurso é muito mais para invalidar a tecnologia do que realmente, ah, estou preocupada com a pegada de carbono. Mas, querendo ou não, tem uma pegada de carbono, é uma pegada de carbono considerável. Então, a gente levou em consideração essas características da Ethereum para adotar a nossa Layer 2, que é a segunda camada acima da Ethereum, que é a Polygon. Então, por exemplo, se eu usar a Inspire IP, ao invés de usar, por exemplo, o OpenSea diretamente, em tese eu vou gastar menos em taxas para aumentar um NFT. Então, eu consigo fazer isso de uma forma mais barata. Porque eu já vi muita gente reclamando que o preço é realmente caro. Inclusive, eu já tentei fazer um NFT. Por curiosidade, queria saber como é que era. Tentei fazer um NFT no meu cachorro, cheguei no final e era muito caro. Eu falei, nossa, eu nunca vou fazer isso só para testar. E eu acho que era, inclusive, quando as taxas de transação da Ethereum estavam ainda maiores, porque a Ethereum estava valendo mais do que estava valendo hoje e as NFTs estavam mais em alta do que estavam hoje. Então, estava realmente uma coisa muito cara. E outras, eu acho que outras blockchains também poderiam ser utilizadas para essa finalidade. Tem, por exemplo, a Solana. Tem alguma outra que a gente consegue já utilizar hoje em dia para isso? Se eu não me engano, o Cardano tinha anunciado que na próxima Fork ia ter... ia implementar, mas eu não tenho certeza. Então, hoje, as que eu conheço são a Tezos, tem a Solana, tem a Polygon, e eu acho que Cardano vai entrar. Se não, já entrou. Eu acho legal até falar isso, porque tanta gente investe em Ethereum, inclusive a gente já fez um programa aqui exclusivo sobre Ethereum e as pessoas falam da capacidade da Ethereum de revolucionar em função principalmente dos smart contracts e cada vez mais a gente percebe outros projetos que acabam se provando mais escaláveis e ameaçando realmente esse terreno. E principalmente é legal ver de você que tem realmente uma plataforma de NFT para mostrar que usualmente é mais difícil ou existe uma barreira para você utilizar aquela rede que tanta gente acha que é tão revolucionária. De fato, é tão revolucionária, mas que talvez exista um empecilho para ela conseguir crescer. Então, quanto custa para emitir uma NFT, por exemplo, na sua plataforma? Então, se eu quiser colocar a foto do meu cachorro, como eu usei de exemplo, na sua plataforma como NFT, o quanto eu gastaria para isso? Dez centavos. Dez centavos? Nossa, então eu vou ter que refazer o meu... Vou ter que refazer a minha tentativa e lançar a plataforma, e lançar a NFT. Não, com certeza. É uma diferença absurda de valor. E até a próxima.